Chegou a ver, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Ela do sangue, o control Ela era, ela era, ela era, ela era Ela é, ela era, ela era, ela era Vamos, parceiro, vamos juntos Ela era, ela era, ela era A parada é essa, a parada é essa Elas estão partidas, velas, por trás Lindas, soberanas, não se animais Elas estão partidas, velas, por trás Lindas, soberanas, não se animais Vai para o caminho Chegou de banhozinho Hoje ninguém, tudo mais é delas E o que seria a sequência O caçador que mandia, agora é passado E o quanto está hoje, é conquistado Chegou o dia de vida, só mais maravilhosa Que é o bloco, tá de todo Eu te ensino amor, só tão perdidos Não pode comer comer Ela se resta em dependência Não tem mais pra essa de cadeia E quem não deu assistência vai ter Vai ter Amém Abalhar a familhar Aí que minha carne tá voltando Homem Nesse caminho Não posso me ligar É essa de maneira Vai ser Amém 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 Contesta! Elas estão partindo a vela pro ataque Linas soberanas não tirando a lembreza Elas estão partindo a vela pro ataque Linas soberanas não checa Ela faz um pagode da senha Chegou de uma vezinha Hoje ninguém manda delas E o que seria sem elas? O caçador que não via agora é caçaco E o conquistador hoje é conquistado Chegou desse liso maravilhoso O bloco das bordelosas Elas se namoram, são tão pergadoras São muito pergadoras Elas gritaram independência Não tem mais essa de carente E quem não deu a testes Vai ter pra morrer Confirma! Ctıra fusão! Vamos pra ter questões! Vai ai! Vá который... Sino de Luau... Tchau!